Olá, meu querido amigo e amiga que está me assistindo e todo o meu Brasil ou até mesmo no mundo, não é? Você que é meu assinante do Jornal dos Concursos, é uma grande satisfação poder compartilhar com você esses momentos de crescimento profissional no que tange direito do trabalho. Bom, prazer para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gleib, Gleib Preti, eu já quero deixar à disposição de vocês os meus contatos que aparecem para vocês aí na tela ao lado, está certo aqui precisamente, tanto meu Facebook, facebook.com.br, assim como meu e-mail prof.gleib.com.br. Eventuais dúvidas que vocês tenham, gente, por favor, mandem suas dúvidas para nós, para eu poder solucioná-las para você. Voltando aqui, gente, nesta aula de trabalho, a vida é verdade, as quatro próximas aulas que nós veremos, a aula número, essa aqui, essa primeira, segunda, terceira e quarta, pode ver aqui no slide ao lado, é a aula 1 de 4, que eu quero falar sobre as súmulas do TST. Fazendo uma pesquisa, gente, precisamente nos tribunais trabalhistas, das questões mais exigidas nas provas, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais pertinentes são as súmulas do TST. Então, a minha obrigação como professor aqui é passar para você os temas mais pertinentes no que tange às súmulas. Pronto. Nessas quatro próximas aulas, eu vou trabalhar com você as súmulas de direito do trabalho, porque, posteriormente, nós iremos abordar as súmulas de processo do trabalho, tá ok? Então, agora, hoje, precisamente essas quatro próximas aulas, será direito do trabalho. É muito importante que você tenha aí uma CLP, um VADMECON ao lado, e você vá acompanhando, conforme eu te passo, o número das súmulas. Então, por favor, meu amigo, minha amiga, como dica de estudo, esteja ao lado de uma, de um VADMECON, de uma súmula, para que a gente possa poder aproveitar ainda mais, tá certo, turma? É um conteúdo que eu separei para vocês. Outro. Como que eu fiz essa pesquisa? Eu peguei as últimas provas. E eu falei, que raio, de onde caiu essa questão para a gente? Aí, gente, não deu outra. Fui buscar, era só de súmula em OJ. Tá bom? Então, é importante que vocês saibam muito bem sobre esse assunto. Vamos começar? Bora lá, não é? Bora lá. Primeira súmula, gente. Súmula número 7. Vamos lá, gente? Súmula número 7. Vamos lá. Férias não concedidas. Ou seja, tem muitos empregados que não recebem as férias. Então, as férias, turma, não concedidas, automaticamente, meus caros amigos, qual que é a base de cálculo? Sempre será o último salário do empregado. Então, como essa questão pode cair para você? Determinado empregado, repetindo, determinado empregado não tira férias a 2, 3, 4, 5 anos. Move a ação trabalhista. Automaticamente, qual salário será utilizado como base para pagar essas férias que não foram devidamente concedidas? Sempre será o último salário do empregado. Porque, via de regra, o último salário é aquele que é mais vantajoso ao nosso amigo empregado. Bom, legal, lembra? Entendi. Então, se tem alguma questão no que tange a férias vencidas, férias atrasadas, férias não concedidas, sempre será o último salário. Perfeito? Perfeito. Aproveitando, gente. Aproveitando aqui, rápido. Vamos lá. Férias. O que você tem que saber? As férias é um dever do empregador. É um dever do empregador e um direito do empregado. As férias, elas devem ser concedidas a cada 12 meses, devem ser concedidas férias de, no mínimo, 30 dias. De, no mínimo, 30 dias. Lembrando que essas férias, elas podem ser vendidas. Por exemplo, eu tenho lá 30 dias de férias, podemos vender até 10 dias de férias. Ou seja, podem ser vendidas até 1 terço das férias. Mas sempre a critério do empregado e nunca a critério do empregador. Ótimo. Lembrando que os menores de 18 anos e os maiores de 50, anota isso, que isso é importante, hein? Os menores de 18 e os maiores de 50, automaticamente, essas pessoas só podem tirar 30 dias de férias. Por quê? Porque o menor de 18 e o maior de 50 não pode dividir e, muito menos, vender as suas férias. Combinado? Legal? A partir do artigo 129 da Série T, trata sobre esse assunto. Gleibão, as férias devem ser anotadas em carteira? Resposta, sempre. É obrigatório. As férias devem ser anotadas em carteira. E as férias coletivas, Gleibão, também devem ser anotadas em carteira? Opa! Aí vem a pegadinha. Aqui, gente, é o motivo pelo qual vale a pena você assistir todas essas aulas aqui do Jornal do Concurso, gente. Porque são essas dicas que nós falamos aqui que, em poucos lugares, falam. Férias coletivas... Anota aí, meu assinante. Meu assinante. Férias coletivas só devem ser anotadas em carteira se mais de 300 empregados saíram de férias coletivas. Se, por exemplo, menos de 300 empregados saíram de férias coletivas, não precisa fazer a referida anotação em carteira. Grava isso, convidado? Grava isso, que é de suma importância para você. Dando sequência aqui sobre férias, gente. As férias podem ser divididas no máximo em duas vezes. No máximo em duas vezes. Mas nunca inferior a 10 dias. Então, desses 30 dias que você tem de férias, tipo, 10 dias você pode tirar esse mês. E os outros 20 dias podem ser alterados daqui a 6 meses. Mas dentro do período que seja período concessivo. Muito bem. Leibão, quem que determina o mês das férias? Quem que determina o mês das férias? Sempre é o patrão. Sempre, gente. Ah, mas eu, Gleib, faço 3 anos. Muito assim, eu mando o pessoal e falo, Gleib, durante 3 anos eu não tiro férias. Eu posso escolher o mês das férias? Não. Quem escolhe é o patrão. Fui claro? Leibão, que ódio. É, fazer o quê? Mas não tem ódio no coração. É a Leibão, fazer o quê? Então, gente, mesmo empregado que tenha saído da empresa, ali pode mover a ação. Bom, mas quem escolhe o mês é o empregador sempre. Leibão, outra coisa. Não respeitado o período de férias. Essas férias devem ser concedidas em dobro ao empregado. Ponto. Outra observação importante para todos vocês. Remuneração das férias. É o salário mais um terço constitucional. Gente, é um salário mais um terço sobre o valor desse salário. E essas férias devem ser pagas até que dia? Até dois dias antes do início das férias. Leibão, mas eu já vi caso. Conta aí. Eu já vi caso que o empregado recebeu as férias depois das férias. Pô, sair de férias duro ninguém merece, né, gente? Nessa situação, o empregador tem que pagar as férias novamente ao empregado. Então, anota aí que empregado... Essa questão já caiu recentemente do TRT aqui de São Paulo, hein? O empregador que não paga as férias deverá pagar as férias em dobro, ok? Outra situação que o empregador paga as férias em dobro. Se concede as férias no papel, mas não concede na prática. Entendeu? Eu pago a você, se assina o papel de férias, mas continua trabalhando. Olha que beleza. Olha que questãozinha bacana que pode cair para eles, Amanda. Questão legal. O empregado assina o papel de férias, recebe as férias, tudo bonitinho, e continua trabalhando normalmente na empresa. E durante esse período, sabe o que acontece? Ele sofre um acidente de trabalho durante a dita férias aí do fulano. Vai para o INSS. O INSS pede a carteira do fulano lá. Peraí, mas nesse período que o senhor alega que sofreu o acidente, o senhor estava de férias. Então, isso não é acidente de trabalho. Então, o senhor não tem estabilidade. Olha que beleza, hein? E aí, o que fazia uma situação dessa? Gente, numa situação dessa, o empregado perde o direito à estabilidade. Então, é um risco muito grande. Tive uma outra situação que acontece também. O empregado pede para ser mandado embora da empresa para levantar o seguro-desemprego e o fundo de garantia, né, gente? E continua trabalhando na empresa, só que aí sem registro. Olha a fraude. Sem registro. E ele fica aí cinco meses recebendo o salário mais o seguro-desemprego. Do ponto de vista financeiro, é até atrativo. Mas se esse fulano, ele sofreu um acidente de trabalho, não vai ser considerado como tal. Haja vista que para o INSS ele estava o quê? Desempregado. Ele estava recebendo o seguro-desemprego. Que negócio é esse? Olha a fraude. Entenderam, gente? Então, cuidado com esses detalhes. Então, essas situações vão declarar a nulidade das férias. Bom, essa foi a súmula número 7. Não esqueita não, que só faltam 425 súmulas. Muitas foram consideradas. Fiquem tranquilos. A gente só vai pegar os mais importantes. Próxima súmula. Vamos lá, gente. Súmula número, vamos lá, gente. Súmula número 18. Vem comigo. Súmula número 18. O que você tem que saber sobre ela? Compensação. Compensação só é cabível de verbas de mesma natureza. Ou seja, gente, a compensação só é possível se for de mesma natureza. Quer ver só como é que pode ficar essa questão para você? Fulano está pleiteando salários. Até aí tudo bem. Só que esses salários já foram pagos. Já tem o recibo. Já tem a transferência. Já tem todos os documentos. Gente, no caso de empregado, meus caros amigos, no caso de empregado, meus queridos, que está pleiteando valores que já foram pagos, o título correto chama-se compensação. E é importante que você anote também a Súmula número 48, que é só na contestação, tá certo, gente? Que é só na contestação que nós estamos falando, tá certo, gente? O cabimento da compensação. Gente, detalhe. Se o fulano já recebeu décimo terceiro, décimo terceiro será o quê? Compensado. Entendeu? Vou dar um exemplo. Hoje mesmo, hoje de manhã, eu estava em outro local. Aí a dona me perguntou. Falei, olha que interessante, Glebe. Há um mês atrás, nós adiantamos o pagamento de uma funcionária, comissão. E aí, 15 dias depois, o meu marido, sem saber, foi pagar os funcionários e pagou essa funcionária de novo. E sabe o que ela fez? Muito obrigada. Pôs o dinheiro no bolso e foi embora. Glebe, isso seria o quê? É um erro da empresa, obviamente. É a pergunta que a empregadora me fez. Esse valor pode ser descontado, que foi pago a mais? Quem paga mal, paga duas vezes. Ou seja, não pode ser mais descontado do empregado. E esse valor que entrou para a conta dessa empregada foi a título de gratificação, de prêmio. Não pode ser descontado, gente. É claro que essa questão pode cair para vocês de que maneira? Empregado recebeu valor adiantado. Depois recebeu novamente. Isso pode ser descontado? Para a questão, não. Na prática, a gente faz lá um contrato de empréstimo, a casa descontando por mês, está tudo certo. Mas para a prova de concurso, resposta não pode. Combinado? Então, essa foi a súmula número 18 com a 48. Ponto. Próxima súmula que eu separei para vocês aqui. Vamos lá, gente. Próxima súmula que eu separei para vocês. Súmula 25. O que determina, gente, a súmula de número 25. Vamos lá. A parte vencedora em primeira instância, ou seja, a parte que é vencedora em primeira instância, se ela for vencida na segunda instância, ela tem que pagar as custas iniciais? Resposta. Sim. É a súmula 25. Então, como é que funciona isso? Clemão, eu ganhei um processo. Está lindo. A empresa recorreu. Só que no tribunal, a empresa conseguiu o quê? Reverter a situação, sabe, gente? Agora, para o empregado recorrer, ele tem que pagar as custas proferidas da sentença originária. Agora, o que você deve anotar, gente? O que é necessário para a concessão da justiça gratuita? Vamos anotar isso? Vamos lá. Por favor, anote, gente. Isso, está aqui. Vamos anotar isso? Vem comigo, senhores. É necessário para a concessão da justiça gratuita que o empregado receba até dois salários mínimos por mês e esteja representado por sindicato. E esteja representado por sindicato. Do contrário, não. Não será concedido este valor ao mesmo. Maravilha, gente. Com isso, matamos mais uma súmula. Vamos lá que dá tempo. Quanto mais informações, melhor para você. Súmula 27. Voltou aí de novo. Comissionista. Como é que funciona aqui, gente? O nosso amigo comissionista. Vamos lá? Vamos entender bem isso. O empregado comissionista é aquele que só recebe por comissão. É possível isso? Contratar uma pessoa só para receber comissão? Ou como abrir um restaurante, e só contratar garçons para receber gorjeta? Isso é possível? É, sim. Sério, Gleimão. É bom negócio, né? É, depende. Sim, bom negócio. Então, primeira pergunta. Posso abrir um comércio só para que os empregados recebam gorjetas ou comissões? Sim. Mas se, por ventura, naquele mês, eles não atingiram a quantidade exata de salário mínimo, o que deve fazer a empresa? Complementar o valor até um salário mínimo. Então, imaginemos, salário mínimo é R$ 700. O fulano só recebeu R$ 500 de gorjeta. A empresa tem que complementar mais R$ 200 para complementar o salário mínimo. É assim que funciona. Tá? É assim. Agora, a pergunta é, se para o empregado comissionista, ele tem direito a receber o descanso semanal remunerado? Sim ou não? O que você acha? Com certeza. Então, anota aí, gente, que o comissionista, ele deve receber o descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Gente, os concursos públicos não usam esse termo, descanso semanal remunerado, conforme súmula 27. Anota aí, súmula 27. Não. Pasmem. O descanso semanal remunerado, ele é chamado de descanso hebdomadário, com H. Olha que nome bonito para colocar no cachorrinho, Amanda. Descanso hebdomadário. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Pega, pega, taca. Gente, olha que nome horrível. Mas é assim que é na prova. Descanso semanal remunerado é a mesma coisa que descanso hebdomadário, preferencialmente aos domingos. Dica, homens, homens, aqui, tem quantos domingos por mês descanso, gente? Pelo menos um. E os outros descansos semanais podem ser durante a semana, sábado, segunda, quarta, com exceção, sabe de quem? Aham, das mulheres. Toda mulher tem dois domingos por mês. Ah, mas elas não sabem disso. Eu sei que não. Gente, toda mulher, a cada quatro semanas, tem que ter pelo menos dois domingos por mês. As outras duas semanas podem ser de quarta, sexta, quinta. Cleber, mas eu vou aos shoppings de domingo e eu sempre vejo aquela mesma menininha no domingo. Todo domingo ela está lá trabalhando naquela loja, aquela menininha. Pode isso? Para concurso, para prova, para lei, não. É que na prática a gente vê essas afrontas da humanidade. Mas toda mulher faz jus ao quê? A dois domingos por mês. Mas eu não sou mãe. A lei fala mulher, não fala mãe. E essa questão já caiu também. Que só cabe dois domingos por mês para a empregada que é mãe. Para a empregada, mulher. Tá bom? Então grava isso que isso também é importante para todos vocês. Dá tempo ainda, súmula 29. Vamos lá gente, súmula número 29. O que meus amigos e minhas amigas devem saber? Turma, transferência. O empregado é obrigado a ser transferido? Resposta, não. O empregado só é obrigado a ser transferido se tiver duas situações. Primeira situação. O empregado só deve ser transferido se no contrato de trabalho dele estiver descrita essa situação. Tipo, contratei a doutora Amanda, Amanda tem uma cláusula que fala que você pode ser transferida para qualquer lugar do Brasil. A qualquer momento você pode ser transferido. Isso é um. Segunda hipótese que a pessoa pode ser transferida, gente, se ela tiver cargo de confiança. Cargo de confiança também pode ser transferido para qualquer lugar do Brasil. É mesmo, Guilherme? Agora, uma vez que o empregado seja transferido de local, por exemplo, eu moro em tal bairro e gasto uma condução até o trabalho. Uma condução até o trabalho. Automaticamente, Guilherme, eu mudei, a empresa mudou para outro bairro. Ela tem que me complementar o vale-transporte? Com certeza, gente. Então, a empresa, ela é obrigada a o quê, gente? A pagar as diferenças salariais em virtude da transferência do empregado. Tá ok? É obrigado. Caso ela não pague, acarreta o quê, gente? A rescisão do contrato de trabalho. Então, caso a empresa não pague, acarreta a rescisão do contrato de trabalho. Uma pergunta que muita gente desconhece. Gleiber, meu patrão ligou para mim hoje, ouviu falar comigo, e falou que eu estava sendo promovido. Eu sou obrigado a aceitar? O que você acha? O empregado é chamado e ele vai ser promovido. Mas ele não quer aquela promoção. Porque ele vai trabalhar muito mais para ganhar uma bicharia. Não compensa, não é? Não compensa. Ele é obrigado a aceitar uma promoção? O que vocês acham? Sim ou não? Gente, olha, a dica é boa. Via de regra, ele não é obrigado a aceitar. Ele pode se recusar a uma promoção. Exceto se isso estiver em quadro de carreira. Porque muitas empresas têm quadro de carreira. Sabe? Fica tanto tempo num cargo, depois sobe, sobe, sobe. Se nessa empresa tiver quadro de carreira, o empregado é obrigado a aceitar a promoção. E caso ele não aceite, será declarada a sua justa causa. Essa é a ideia. Gente, olha quantas coisas a gente já pode falar com tão poucas súmulas, não é? Então aguenta aí que temos mais três aulas de súmulas e eu tenho muita coisa para te dizer. Tá bom? Então vamos para a próxima aula que a gente não pode parar de estudar jamais. Maravilha! Vamos fechar aqui. Primeira aula. Fui!